... você pra vir na Colombo, mostra lá por favor, mostra lá, derrubei você né? Não, derrubei não, porque eu sei que você é bom, você é bom, você mostra as coisas boas no programa Shop Tour e no programa Shop Tour tem Colombo que também é coisa boa, é coisa do povo por que que é coisa do povo? Porque faz você se vestir bem, sem gastar muito e podendo pagar até 10 vezes sem juros, né? Foi engraçado então vamos dar exemplo de preço pra você que vai comprar na Colombo ah, deixa eu falar uma coisa pra você, deixa eu te contar uma coisa é o seguinte, a Colombo entrou em 2001 e fez assim ó, abriu a mão é, Colombo 2001 de mão aberta esperando você pra comprar o casual são 5 peças que você escolhe, de até R$ 29,90 5 peças de até R$ 29,90, faz as contas, R$ 149,90, hein? é, só que aqui você vai pagar só R$ 99,90 R$ 99,90 que é o mesmo preço, preste atenção, desta opção pra você aqui ó são 2 peças, 2 camisas, né? 2 peças de camisa mais 2 peças de gravata, são 4 peças 2 camisas, manga longa mais 2 gravatas, seda pura italiana por R$ 99,90 R$ 99,90 que é o mesmo preço, atenção, do terno e microfibra que custava R$ 149,90 custava no passado, custava na promoção só R$ 99,90 que você fica à vontade, é só se vestir muito bem estão esperando você pra vir correndo pra cá, não perca tempo e tem mais uma coisa, o que você tá fazendo aí? é assim, 10, como é que é o negócio? peraí, dá um minutinho, como é que é? 10% ah, não, 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 os 10 vezes sem juros, né? você já tá querendo dar desconto, você acha bonito isso? já com esse preço você tá querendo dar desconto, né? aqui ó, em 10 vezes sem juros você vai poder pagar as suas compras aqui na Colombo e até 10 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard, American Express e no cartão Colombo, parcelas mínimas a partir de R$ 50,00 tá satisfeito? tá satisfeito? então, por favor, diga, ah, muito obrigado tá satisfeito? então é só vir correndo comprar na Colombo tem Colombo Kids, claro que tem Colombo Kids é nova linha pras crianças pros meninos que querem ficar iguais aos pais é só se vestir muito bem e é só se vestir na Colombo tem Colombo Kids pra você na Avenida Paulista, 664 tem Colombo no centro, Osasco, Guarulhos, Santos, ABC e nos principais shoppings são muitas lojas Colombo 2001 de mão aberta esperando você, tá? e o telefone da Avenida Paulista é o 31910547 que é essa loja que a gente tá gravando muito grande, espaçosa e com atendimento nota 10 todas as lojas da Colombo tô esperando você que 2001 seja maravilhoso cheio de alegria, cheio de paz cheio de amor e com muito dinheiro no bolso principalmente economizando aqui na Colombo certo? não perca tempo Colombo 2001 de mão aberta vem 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 Obrigado.